Acho que é bom explicar um pouquinho o que é mercado voluntário, né? É voluntário porque não há nenhuma obrigação, né? Porque assim, quem compra crédito de carbono é quem precisa reduzir ou por uma obrigação de lei, né? Então, existem países já que possuem legislações relacionadas ao mercado de carbono. Um crédito de carbono é uma tonelada de carbono. Um crédito de carbono é uma tonelada de CO2 equivalente. Ah, o pessoal... Eu não gosto muito dessa definição, né? Mas é fácil de entender. O crédito de carbono seria o direito que uma empresa tem de poluir, né? De emitir aquele carbono ali, né? É, ela é uma definição um pouco mais ligada a algumas críticas que o mercado de carbono recebeu no começo, principalmente, que o mercado de carbono seria uma forma de permitir que as empresas continuem poluindo, e aí elas ficam comprando créditos para compensar suas emissões e continuam na mesma, né? Dentro dos mercados obrigatórios, não é bem assim, porque geralmente essas empresas precisam reduzir emissões de carbono e elas podem compensar uma porcentagem, geralmente uma porcentagem pequena comprando créditos de carbono. Então, vamos lá. O que é isso?